Olá, meus queridos! Professor Marcos Pedro aqui de volta e hoje, trazendo um apetido de vocês, mais um truque daqueles de matemática. Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil. Vocês vão pausando o vídeo e vão fazendo os passos, vou pedindo os comandos que vou pedindo, e no final vai dar certo. E o bom é que você também vai poder fazer isso com outras pessoas. Vai impressionar muita gente aí. Beleza? Então vamos nós lá? Vamos para o primeiro passo. No primeiro passo, você vai pensar em um número de 1 a 9. Pensou no número de 1 a 9? No segundo passo, você vai pegar este número e multiplicar por 2. Multiplicou por 2. Continuando. Agora vamos pegar e somar com o número 5. Mais um passo. Agora você vai pegar o resultado e agora você vai multiplicar por 5. Beleza? Agora vamos tornar o problema um pouco mais difícil para me adivinhar lá no final. Você já pensou no número, agora eu quero que você pegue tudo isso. Você vai pensar em mais um número de 1 a 9 e vai somar tudo isso com esse número que você pensou agora. Show? Vamos agora para o último passo. Bem, agora eu vou pensar em um número. Vou pensar em concentração. Pensei. Eu pensei em 25. Você vai pegar tudo isso que você tem aí agora, o resultado que você tem aí, e vai subtrair o número 25. subtraiu, ó, olha o que aconteceu. Está aí embaixo. Você obteve um resultado com dois algarismos. O primeiro algarismo que você pensou, e o segundo algarismo que você pensou. Eu não estou me livendo, hein? Mas eu sei. Um abraço para vocês. Isso é matemática, professor Marcos Pedro. Valeu. Tchau.